Uma colocação a respeito Janela evolutiva Eu pensei sobre Engenharia genética Que vai ser uma possibilidade da humanidade ter uma vida De 150 anos Com mais saúde É procedente? Perdão, tu pode repetir? Eu não entendi o início da tua colocação A questão da engenharia genética Como uma janela de oportunidade evolutiva Ah, entendi Faltou essa expressão, eu não tinha entendido Engenharia genética Aí temos que pensar Quando eu olhei, eu falei A pessoa vai poder ter uma vida de 150 anos Um homem de média idade Daqui a 100 anos vai ser um homem de 75 Hoje é um homem de 40 E essa vida vai ser uma vida mais saudável Já foram feitas pesquisas que 96% Dos tecidos humanos Tecidos e órgãos São passíveis de ter uma terapia Com célula-tronco Pode se reconstituir Então a pessoa poderia se livrar de um câncer Poderia ter uma vida muito mais saudável Mais longa Tem gente que defende até a possibilidade de uma vida de 200 anos Eu já li sobre isso O pessoal tem falado em 120 Não entendi Não, acho que você já trouxe a minha própria resposta de alguma forma Eu acho que a ciência em geral e a engenharia genética Ela é bem utilizada dentro da bioética Uma questão da bioética muito séria Pouco que eu já estudei sobre engenharia genética Numa disciplina de bioética Pós-graduação Ela é bem usada Bem direcionada De forma essencial Ela tem ajudado E vai ajudar muito com certeza Eu acho que a ciência como um todo A ciência está nos abrindo oportunidades De viver mais e melhor Para quê? Para a gente poder ter mais produtivo Para poder ajudar mais Fazer mais Enfim, cumprir a proexis Dar um salto aí Caminhar de verdade Na escala evolutiva Acho que a ciência pode ajudar assim bastante Por um lado E por outro Não tem ajudado Tem, às vezes, complicado um pouco a nossa vida Mas Se a gente for fazer um balanço A ciência nos trouxe E está nos trazendo muitos ganhos Nesses Vamos dizer assim Nesses dois últimos séculos E que se a gente Fizer bom uso disso Com certeza Colocar isso a serviço de evolução Vai ser Vai dar tudo certo Concordo com você Acho que é uma janela De oportunidade Ok Tem mais uma pergunta Aqui em principiologia O princípio básico Da acuidade das priorizações É O princípio básico Da acuidade das priorizações Pois não A gente já vem falando Você está aí Desde o início da tertúlia A gente vem falando já De priorização aqui No manual pessoal De prioridades Já falei várias vezes Então Você tomar como princípio Você ter essa acuidade Esse atilamento Essa percepção apurada Do que é prioritário De verdade Para você É isso como um princípio Puxa O que é prioritário mesmo Agora Nesse momento evolutivo Nesse instante Pode mudar depois E você Dentro do que você Tudo que você puder Em termos de esforços Pessoais Para honrar Para bancar Essas prioridades E que às vezes Também pode abrir Muitas janelas Para você E você ficar Numa situação De que essa acuidade Aqui fica meio Dificultosa E aí a grande questão Sabe Que eu tento também Passar nesse bebete Que a gente também Já falou Quando eu brinco aqui Passa E é sério Passa uma CEPIP Na oportunidade Para ver O que sobra Qual é o saldo Então E nós aqui Temos uma fartura Tão grande De caminhos De portas abertas De janelas De chances De projetos De CES Que está exigindo Cada vez mais Que a gente tenha E mega foco E veja Tá E desse Dessa imensidão Desse projetão Todo Portante Tudo importante Qual é o meu pedaço Onde é que os meus Trafolios mais se encaixam Onde é que eu vou poder Ajudar mais Aprender mais Nesse momento Também É algo estático Você pode Ir se movendo Nesse processo Dentro de CES Dentro de projetos E empreendimentos Mas Você tem que Tentando Avaliar isso A cada momento Evolutivo seu E procurar E fazer as suas escolhas Na direção Das suas prioridades Naquele momento Então por exemplo Eu Estava usando aqui Um pouquinho Como cobaia Como cobaia O momento Que eu me mudei Para Foz do Iguaçu Me erradiquei aqui Essa prioridade Caiu fora Entra uma outra E assim vai Então você vai Você vai atingindo metas E outras Que talvez você tenha deixado Para depois Naquele momento Era muita coisa E você não conseguia Da conta de tudo Talvez Surja um momento Para aquele projeto Poder sair da gaveta E você Quer dizer que Nas cinco Nas cinco prioridades Que você colocou Ali na MPP Né É as que são Mais urgentes Isso Por exemplo Por que a primeira Era a mudança A radicação em Foz do Iguaçu Porque Eu não tinha certeza Né Absoluta Sabia que aqui Meu processo Vamos dizer assim Da minha ProEx Ia alavancar de verdade Onde eu estava Eu voluntariava Eu era docente Enfim Trabalhava muito Dentro da coniciologia Também Mas aqui Eu ia ter uma alavancagem Uma aceleração Que lá eu não conseguia Lá eu tinha chegado Num teto Eu acho Né Que a gente sempre pode mais Mas até dentro Dos meus limites Eu tinha batido num teto Eu tinha que vir pra cá Era a primeira Primeira prioridade Segunda prioridade Dedicação Exclusiva Ao voluntariado Então era poder Abrir mão Assim que fosse possível Do vínculo Empregatício Né Do trabalho Pra minha sustentabilidade Pra me dedicar Full time Tempo integral Ao voluntariado Ao trabalho Na conscienciologia Consegui isso também E assim foi Entende? No momento em que você vai Atingindo uma meta A outra fica mais fácil Aí Você vai Elas vão subindo Né É o meu caso É a minha experiência Cada um aí Pode ter uma experiência Diferenciada Nessa técnica do MPP E aí foram surgindo Outras prioridades Dupla evolutiva Também Formei uma dupla evolutiva Estamos juntos Aqui em Foz Com o mesmo objetivo Agora A minha grande meta Assim que está lá Em número um Número um É a questão Da minha GESCOM A minha Né Meu primeiro livro Que é uma coisa Que eu tenho Adiado muito Que eu estou atrasada Fui pergulária nisso Né Então está lá O meu atual MPP Está lá A GESCOM E depois tem a questão Qualificação de TENEPS Para psiquismo Enfim Eu vou mudando Essa listagem Conforme Aí as demandas Do meu momento E as necessidades Ok Obrigado Ficou claro? Agora aqui Estudo energia Fácil é ver Penso positivo Mas não tenho ânimo E nem boa vontade De nada Sinto um vazio enorme Como se nada Tivesse sentido Para mim Vejo pessoas felizes Com um carro Uma casa Com namorados Mas isso Para mim Não tem sentido Sinto não haver sentido Na vida Não estou depressivo Não está depressivo? Como? Opa! Pois há pouco Terminei um tratamento Para isso Como eu poderia curar Esse vazio existencial? Preciso de ajuda Sei que sou eu O problema Ô companheiro O seu problema É o seguinte Você tem que mexer Com as energias E acabar Esse alto assédio Quando chega Num nível de depressão Igual essa É porque tem assediador Junto Quanto tempo já faz Você está nisso? Olha por aí Que aí deve ter Agora É necessário Trabalhar com as energias Para você aumentar A sua autodefesa energética Com isso Você vai afastar Esses possíveis assediadores Que estão aí Do seu lado Mas o que eu noto É o seguinte Você está com assediador Eu posso até Eu posso até te falar O jeito Ele é um cara Parece ter uns 53 anos Claro Queimado de sol E do nariz comprido Esse aqui é o cara Que está aí Agora Para tirá-lo aí Eu preciso de Trabalhar com as energias Com você Porque está muito ligado A você Já faz muito tempo isso Observa bem O que você pode fazer Nesse sentido Lembre-se Ele é queimado de sol Branco Alto Homem E tem o nariz comprido O nariz chama a atenção Tá? É Se você puder Vê se alguém já falou Se viu alguma pessoa Ou qualquer coisa Perto de você Com cara com isso É esse aí Que está te chateando mais Observa isso Sr. Valdo Só para registrar A sincronicidade Eu estou acabando De escrever o VB De vazio existencial Ele fala, né? Pois é É, estou acabando Tá vazio Então esse aí Eu vou te ver Preciso de dar para ele Agora isso aí Ele está deprimido Isso aí é depressão clássica É, porque eu falo exatamente Desse processo Da depressão Tem que dar um jeito Mas o dele tem a sede Foz do Iguaçu tem energia A energia das nossas águas Dos nossos ventos Das nossas matas e animais A energia de nossa gente De nossa história De nossa diversidade Dia e noite Foz é energia A escolha ideal para materializar Uma iniciativa pioneira no planeta Uma comunidade voltada A pesquisa da consciência A pesquisa da consciência Da consciência de modo integral Considerando as bioenergias As vidas anteriores As múltiplas dimensões E seus diversos veículos De manifestações Além do corpo físico Estamos falando da consciência Estamos falando da conscienciologia Ciência proposta pelo pesquisador independente Autor e professor Valdo Vieira Uma abordagem que conquistou O reconhecimento internacional Trazendo a consciência O universo científico Na condição desafiadora De observador E ao mesmo tempo Objeto das experiências Assim surgiu O embrião da futura comunidade Permanente de pesquisadores Da consciência O CAEC Centro de Altos Estudos Da Conscienciologia Fundado em 1995 Na região do Tamanduazinho Hoje Aquela área recebe oficialmente Em Foz O nome de Cognópolis O bairro do conhecimento E recebe conscienciólogos De várias partes do mundo Um grande polo atrator De intermissivistas Aqueles que estudaram Em cursos especializados Para cumprir As programações de vida Com que se comprometeram Antes de seu nascimento Nesta dimensão física O CAEC Foi o primeiro E continua sendo O mais importante Complexo de pesquisa Na Cognópolis De Foz do Iguaçu Ele abriga a Holoteca Com centenas de milhares De livros E artefatos do saber O patrimônio científico Da Holoteca É oferecido A comunidade De Foz do Iguaçu De maneira pública E gratuita Também lá Se encontra O Holociclo Que reúne os voluntários Que se dedicam A linha de produção Da enciclopédia Da conscienciologia Trabalho coordenado Pelo professor Valdo Vieira Que já rendeu A publicação De mais de Oito mil páginas Em dezenove de setembro De dois mil e oito A Holoteca Ganhou o projeto De sua nova casa Das mãos Do renomado arquiteto Oscar Niemeyer Assim O mega centro cultural Holoteca Será construído Na Avenida Maria Bubiaki Ao lado do CAEQ Atualmente O projeto está em levantamento De recursos Para elaboração Do memorial descritivo O que é necessário Para sua aprovação Pela lei Rouade No tertuliarium Diariamente Do meio dia e meia Às duas e meia O professor Valdo Vieira Aplica seu curso De longo curso Aberto e sem pré-requisitos A todos os interessados Que podem participar Presencialmente Ou pela internet O CAEQ Porém não é o único Complexo ali presente E a Cognópolis Continua a crescer O plano diretor Para o bairro É formado por extensa Área de preservação ambiental Condomínios residenciais E um centro empresarial E de convenções O discernimento Que reúne organizações Conscienciológicas De voluntariado E empresas de serviços Muita gente não sabe Mas tudo isso Foi e está sendo construído Com a força do voluntariado A enciclopédia da conscienciologia E o mega centro cultural Holoteca Compõem O eixo central Da programação de vida Da maioria dos intermissivistas Que moram em Foz do Iguaçu